Pessoal, vamos iniciar aqui, então, a nossa 77ª aula da série do Guindaste Rebocável. Então, na última aula, a gente não concluiu a montagem 004 e agora a gente vai tentar concluí-la aqui, tá? Então, eu já estou com o nosso projeto de referência aberto aqui, eu vou abrir a 004. Deixa eu abri-la aqui. Então, aqui está ela. E agora, pessoal, vocês vêm aqui em abrir o SolidWorks de vocês, venham aqui na área de trabalho, selecionam a nossa pasta, venham aqui em montagem e abram a nossa 004. Então, aqui está ela. Bom, o que eu já coloquei nela aqui? Eu coloquei a montagem 005, a montagem 008, 008 também, essa aqui, essa aqui, essa aqui eu coloquei também, foi onde a gente parou na aula passada, né? A gente colocou a 009. Então, vamos ver aqui o que tem mais de componente para a gente colocar. Tem a 007, que aqui é a peça, né? 007, vai uma unidade aqui e outra aqui. Então, vamos pôr ela aqui. Vamos lá. Vem aqui em orientação de vista, isométrica, inserir componentes, procurar. Vou selecionar peça aqui e eu vou pegar na área de trabalho, na nossa pasta. PMGR, vou selecionar peça aqui e vou pegar a 007. Lembre-se que é a PP007, não é a montagem, pessoal, é a peça, tá? Então, larguem ela aqui, ó. Bom, o que eu posso fazer aqui? Como essa peça aqui, ela está no centro de tudo aqui, eu posso isolar ela aqui, eu vou pressionar contra, vou selecionar ela, essa aqui, botão direito, isolar. Eu isolo as duas e eu vou posicionar essa peça aqui com relação a ela. Então, eu venho aqui, desmarco aqui para exibir os planos. Posicionar, eu vou selecionar esse plano aqui, esse aqui, já encontramos a relação de coincidente, ok? Agora, esse plano, esse aqui, já encontramos a relação de coincidente, ok? Deixa eu só ver aqui, eu vou fechar aqui, você não precisa fechar, tá? Eu vou só abrir na montagem de referência para eu ver qual é a distância que ela está daqui, ó. Deixa eu fazer um corte aqui, no meio, e vou ocultar aqui, deixa eu ver qual a distância eu deixei aqui. Não, na verdade, eu deixei ela coincidente aqui em cima, tá? Perfeito, ela fica coincidente lá. Ok, então, eu vou cancelar aqui o corte, vou vir aqui, agora eu vou vir aqui em posicionar, vou selecionar essa face, essa aqui, já encontramos a relação de coincidente, ok? Vou fechar aqui, então, orientação de vista, isométrica, eu vou sair de isolar. Vamos ver se a furação casou. Olha só, pessoal, que legal, a nossa furação casou perfeitamente aqui, ó. Deixa eu ver só, selecionar aqui, aqui, botão direito, isolar. Deixa eu ver de frente aqui, olhando, ó. Olha ali, ó. Casou perfeitamente a nossa furação aqui, tá? Então, eu vou sair de isolar. Vamos ver os outros casos aqui. Aqui também, casou. Olha ali, ó, casou perfeitamente. E aqui também, ó. Perfeito. Na prática, pessoal, eu queria dizer uma coisa pra vocês aqui, ó. Na prática, na prática, quando eu falo, é montando essas peças aqui na realidade, lá com o pessoal montando elas na prática. Na prática, provavelmente, pode ser que não dê certo ali os parafusos, tá? A furação não case certinho ali. E acontece, pessoal, acontece. Porque o que acontece? Quando a gente vai soldando, às vezes aumenta um milímetro daqui, diminui um milímetro dali, e quando vê as coisas não casam. É normal isso em projeto, tá? Eu não quero que vocês achem, André, mas alguém errou, o projetista errou. Não. É que não é fácil, pessoal. Às vezes é um milímetro fora e começa a somar uma coisa com a outra ficando fora. Nesse caso aqui, o que eu faria? Se eu fosse fabricar esse projeto aqui, Essa peça aqui, eu fabricaria todo esse protótipo, cortando as peças já com as furações, pra ver como é que vai casar aqui, como é que vai acontecer. Se, ao fabricar tudo isso aqui, eu visse, ah, mas deu problema aqui, ficou muito difícil, tá saindo fora, o que eu ia fazer? Na próxima unidade fabricada, eu ia deixar pra fazer a furação, marcar ela, na hora da montagem aqui, entenderam? Tem algumas ferramentas que a gente usa, alguns punções, por exemplo, tem um punção que dá pra colocar ele aqui, ó, no... onde é o furo aqui, eu coloco, é como se fosse um parafusinho, um parafuso que ele é cortado, é feito uma ponta nele, e a gente só rosqueia ele ali no parafuso, no furo, né? E aí vem com a chapa em cima, dá só uma batida em cima dela, e ela... e aí o que acontece? Eu transfiro a... o local da furação, do local do furo aqui, pra chapa. Então, isso é uma técnica muito interessante, pessoal, que o pessoal utiliza. Eles pegam um parafuso, nesse caso aqui, que parafuso seria? Deixa eu medir aqui, ó. Aqui tem 8.5, seria um M10. Então, eu pegaria um parafuso M10, cortaria a cabeça dele, deixaria só a ponta dele, faria uma pontinha nele ali, ou pegaria até um parafuso prisioneiro, que a gente fala, um... que é um parafuso com cabeça Allen, cabeça interna, tá? O Allen interno ali, um parafuso prisioneiro, que ele não tem cabeça, ele é no corpo do parafuso ali, pra eu colocar o Allen. Poderia pegar um parafuso desse, colocar ele virado aqui, olha que interessante, eu coloco ele virado aqui, e ele fica com a pontinha pra cima aqui, ó. E aí eu venho com essa chapa aqui, largo ela em cima, bato e transfira o local da furação pra ela. Eu tô falando isso, no caso, quem não entendeu, é o seguinte, se eu não tivesse essa furação aqui, ó. Se eu não tivesse essa furação e eu quisesse pegar em campo ela, digamos assim. Tá? Caso saísse muito fora aqui, eu ia fazer isso aí, tá? Mas, claro, aqui eu ia precisar de muitos parafusos, né? Então, o ideal, pessoal, uma outra solução também, é fazer o que a gente chama de oblongo, que é eu fazer um oblongo aqui, ó. Então, se eu visse lá na prática, ah, tá saindo muito, ele saiu, digamos assim, o alinhamento, foi nesse sentido aqui, ó. O que eu ia fazer? A gente faz um oblongo aqui, ó. Faz um oblongo aqui, e aí eu tenho margem pra erro. Eu acho que nesse caso aqui seria melhor essa solução aí do oblongo, tá? Então, já vem pré-furado, a gente só coloca aqui, e o oblongo, ele permite esse range que a gente tem. Então, acho que até nesse caso aqui, pessoal, era uma coisa bem interessante, ó. Depois, talvez, a gente modifica isso, mas eu tô só deixando registrado aqui, que é uma solução caso a furação não casasse, que seria fazer um oblongo aqui, ó. Porque se ela não casasse, provavelmente ia ser nesse sentido aqui, não nesse. Então, aqui eu faria um oblongo aqui, ó. Mas eu ia observar em qual sentido ficou pior, e no sentido que ficou pior, lá na prática, eu ia fazer um oblongo aqui na próxima chave, que eu ia cortar essa aqui, e aí já vem ela prontinha, cortada, tá? Então, tem várias soluções aí, só quero apresentar elas pra vocês. Bom, agora, pressiona em Ctrl, mantém o Ctrl. Aliás, vamos fazer o seguinte, antes de pressionar Ctrl, botão direito aqui, recolher itens. Pessoal, esses dias me perguntaram, André, por que que tu vai com o botão direito lá? Toda hora tu vem aqui, botão direito, recolher itens. Pessoal, é só costume mesmo, só costume, porque eu não gosto de deixar a árvore de projetos aqui, ó. Quando a gente seleciona uma peça aqui nela, selecionar uma peça aqui, ele vai abrir toda a árvore, ó. Estão vendo? E eu não gosto, eu não gosto, eu acho ruim identificar ela aqui. Então, eu venho aqui, botão direito, recolher itens, aí ele recolhe todas as montagens aqui, tá? Só pro costume, basicamente mesmo. Então, olha só o que eu vou fazer. Agora, eu vou pressionar Ctrl, manter Ctrl, pressionar, deixar a seta aqui em cima, aí eu vou arrastar pra cá. Fiz uma cópia dessa peça, agora eu vou pressionar Ctrl, manter Ctrl, pressionado. Vou selecionar essa chapa, essa peça, botão direito, isolar. E agora a mesma coisa que eu fiz lá na outra, eu vou fazer agora, ó. Vou clicar aqui, pra exibir todos os tipos, posicionar. Vou selecionar esse plano. Esse aqui, já encontramos a relação da coincidente, ok? Agora esse plano. Esse aqui, já encontramos a relação da coincidente, ok? Vou ocultar aqui agora, essa face. Essa aqui, já encontramos coincidente, ok? E vou fechar aqui. e vou sair de isolar. Então, orientação de vista, isométrica. Perfeito. Vamos ver qual é a próxima peça que a gente tem que pôr. Botão direito, recolher itens, a 007 a gente colocou, a peça, agora a 008. A 008, ela é essa peça aqui, que é a peça de nylon. Essa peça aqui, a gente já fez ela, a gente modelou, e ela tá aqui, então vamos colocá-la agora aqui. Então, é a 008. Vou vir aqui, inserir componentes, procurar, vou selecionar a peça, e vou pegar a 008. Dois cliques aqui, e vou largá-la aqui. O que eu posso fazer agora? Eu posso pressionar Ctrl, manter Ctrl posicionado, eu vou selecionar essa peça, essa aqui, essa aqui, agora eu vou soltar Ctrl, vou girar aqui, vou pressionar Ctrl novamente, vou selecionar aqui, aqui, botão direito, isolar. Aí o que eu faço? Eu isolo todas as suas peças, que eu quero utilizar. Pessoal, isso aqui é uma coisa muito útil, isso aqui de isolar, só a peça que vocês querem trabalhar, isso aqui facilita muito no projeto, muito mesmo, na hora de modelar aqui, e montar. Então é uma dica bem interessante, para vocês aí. Então eu vou vir em posicionar, vou selecionar, esse furo aqui, essa face, já encontramos a relação de concêntrico, ok, agora eu vou selecionar essa face aqui, essa aqui, já encontramos coincidente, ok, e agora eu vou selecionar essa face, essa aqui, vou colocar paralela, ok, e vou fechar aqui, ela ficou com uma folga aqui, eu acho que era para ficar essa folga mesmo, até vou olhar aqui na de referência, para ver isso, Ah não, essa folga aqui ela tem, porque ela vai dentro do tubo aqui, olha só que louco, não tem essa folga, é que depois, como eu isolei lá, não apareceu, então depois eu vou, vocês vão ver que ela vai dentro do, o tubo aqui, então ficou certinho ali, não, está tudo certo, olha só, é que eu tinha isolado lá, e eu não tinha visto, porque eu isolei o tubo que vai aqui, deu ali, mas que estranha essa distância, não, então está certo, porque vai o tubo aqui, depois que a gente cancelar o isolamento, vocês vão ver, bom, vamos ver a furação aqui, ficou perfeito aqui, certinho, ali, 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 ok, perfeito, então agora eu vou pressionar contra, vou manter contra pressionada, deixar a seta aqui, vou arrastar lá para cá, vou clicar aqui fora, posicionar, selecionar essa face, essa aqui, já encontramos a relação de concentro, ok, agora essa face aqui, essa aqui, coincidente, ok, e agora essa face, essa aqui, vou colocar paralelo, ok, e vou pressionar ESC, pronto, mais uma peça colocada, vou pressionar contra, manter contra, pressionar, deixar a seta aqui, vou arrastar para cá, botão direito aqui, girei ela, posicionar, vou selecionar esse furo, essa face, já encontramos com o centro, ok, agora essa face aqui, essa aqui, já encontramos com o incidente, ok, agora essa, essa, vou colocar paralelo, ok, e vou fechar aqui, então orientação de vista, isométrica, vou pressionar contra, manter contra pressionada, deixar a seta aqui em cima, vou arrastar para cá, fiz uma cópia, botão direito aqui, girei ela, posicionar, vou selecionar essa face, essa aqui, já encontramos a relação com o centro, ok, vou selecionar essa face aqui, essa aqui, já encontramos com o incidente, ok, e agora essa face, essa aqui, vou colocar paralelo, ok, e vou fechar aqui, então orientação de vista, isométrica, pronto, vou vir agora aqui, sair de isolar, vamos ver qual é a próxima peça, que a gente tem que pôr, a 008, coloquei as quatro, a 009 aqui, pessoal, essa peça aqui, aqui é só uma tampa, então vamos lá, olha só que interessante, André, por que que tem esse rasgo aqui? Esse rasgo, pessoal, eu precisei deixar ele aqui, para eu poder apertar esses parafusos aqui, olha que louco isso, eu tive que fazer isso aqui, para apertar esse parafuso aqui, porque senão eu não ia ter acesso, eu poderia ter acesso com a mão aqui por cima, talvez, e apertaria eles, mas ia ficar uma coisa muito ruim, então eu preferi colocar aqui, que não gera um custo tão alto assim, e para uma futura manutenção, é fácil de fazer, eu venho aqui, e solto eles aqui, abro lá, aqui, e só, e depois, só solto, aperto ali, então assim, qual é o aprendizado disso? O aprendizado, pessoal, que sempre que vocês forem fazer um projeto, vocês têm que se ligar a todos os detalhes, é claro que para quem está no início da carreira, isso é um pouco mais difícil, mas com a experiência de vocês, vocês vão ver que, isso vai ser automático, sempre que vocês forem fazer um projeto, vocês vão pensar, tá, mas será que eu estou levando tudo em consideração? Nesse caso aqui, eu fiz lá, e eu pensei na hora, tá, e se eu precisar fazer uma manutenção disso aqui, como eu vou acessar? Porque aqui em cima, vai a porca do parafuso, ele vai lá por baixo, aqui, e aqui em cima vai a porca. Ah, Andreu, por que tu não fez rosca aqui? Poderia ter feito rosca aqui? Poderia, pessoal, mas como isso aqui é uma suspensão, eu teria que botar uma roela de pressão aqui, então, como eu queria que ficasse uma coisa mais firme, digamos assim, e que certamente não iria afrouxar com o tempo, porque por mais que eu use uma roela de pressão, pode acontecer de afrouxar, então, eu queria deixar, eu deixei o acesso aqui, porque eu quero colocar uma porca ao extravante, aqui por cima. Então, sempre pensem, pessoal, quando vocês forem fazer um projeto de equipamento, pensem, quando vocês estão fazendo uma determinada parte dele, pensem assim, tá, como é que eu vou montar isso aqui? E, se eu tiver que fazer uma manutenção, como é que eu vou tirar isso aqui? Então, tudo isso vocês têm que levar em consideração, pensem sempre nisso, tá, para depois o cara lá que for passar por alguma manutenção, alguma coisa do tipo, não, não xinguem vocês aí, tá? Bom, qual era a peça mesmo? Eu acabei esquecendo aqui, a gente começou a falar, e eu esqueci, a 009. Então, eu vou vir aqui, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça, eu vou pegar a PP009, ó, e vou largá-la aqui, ó. Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso isolar aqui, então, eu vou pressionar contra, manter contra, selecionar aqui, 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 botão direito aqui em cima, isolar. Ó, eu acabei isolando essa peça aqui sem querer, eu posso selecionar ela, deixa eu dar um CTRL Z aqui, não, CTRL Z não, vou sair de isolar, vou pressionar contra, manter contra, selecionar aqui, 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 botão direito, isolar. Agora sim, eu não preciso daquela peça de baixo lá. Então, vou desmarcar aqui para exibir todos os planos, posicionar, vou selecionar essa face, essa aqui, já encontrando a relação de coincidente, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu viro aqui, em posicionamentos avançados, simétrico, vou selecionar esse plano, essa face, peguei a areia sem querer, a face, e agora essa face. E olha o que ele fez, ele já centralizou aqui, ok? Agora eu vou selecionar essa face, essa aqui, coincidente, ok? O que ele está me dizendo aqui? Ah, eu vi em posicionamento padrão, coincidente, acabei esquecendo, e dêem ok, ok? E agora, deixa eu ver qual é a distância que ela está daqui, ó, até aqui, cota Z, 210, 210, então vamos lá, vou arrastar lá para cá, montagem, posicionar, selecionar essa face, essa aqui, distância de 210, ok, e vou ocultar aqui, vamos ver se a furação casou, olha só, parece ter casado perfeitamente, selecionar aqui, perfeito, casou perfeitamente, a gente tem orientação de vista, isométrica, agora eu vou pressionar CTRL, manter CTRL, funcionar, deixar a seta aqui, vou arrastar para cá, botão direito, vou girar assim, aqui a gente poderia ter espelhado, pessoal, tá? Mas vamos colocar manualmente aqui para a gente praticar, então posicionar, selecionar essa face, essa aqui, já encontrando essa relação é coincidente, vou desmarcar aqui, vou vir em posicionamentos avançados, simétrico, então selecionar esse plano, essa face, e essa face, já encontrou as relações simétricas, ok? E agora eu vou vir aqui, dessa face aqui, até aqui, distância de, vou vir aqui, em posicionamento padrão, distância de 210, ok, e vou fechar aqui, então orientação de vista, isométrico, e vou sair de isolar, e vou ocultar, pronto, perfeito aqui, vamos ver agora, qual peça falta, a 9 foi, a 10 aqui, que são essas chapas de nylon aqui, que servem a proteger o braço, nosso guindaste, quando ele fica em repouso aqui, então essa aqui é a peça 0, 10, então vamos lá, vou vir aqui, em inserir componentes, procurar, vou selecionar peça, 0, 10, vou clicar aqui, então agora, ah, eu posso fazer o seguinte pessoal, eu posso pressionar contra, manter contra, pressionar, selecionar essa peça, essa aqui, botão direito, isolar, posicionar, ou selecionar essa face, essa aqui, já encontramos a relação, é coincidente, ok, agora eu vou selecionar, esse furo, esse aqui, já encontramos o concêntrico, ok, agora essa face aqui, essa aqui, vamos colocar aqui, paralelo, ok, e vamos fechar aqui, e vamos ver se causou, se causou a furação, causou perfeitamente, vou pressionar contra, manter contra, funcionar, deixar a seta aqui, vou arrastar para cá, botão direito, vou girar aqui, posicionar, vou selecionar essa face, essa aqui, já encontramos coincidente, ok, agora esse furo, esse aqui, já encontramos o concêntrico, ok, agora eu vou selecionar, essa face aqui, essa aqui, vou colocar paralelo, ok, e vou fechar aqui, então agora, eu vou pressionar contra, manter condicionado, deixar a seta aqui em cima, e vou arrastar para cá, vou girar assim, posicionar, vou selecionar essa face, essa aqui, já encontramos em relação de coincidente, ok, posso pegar agora esse furo, colocar com esse aqui, concentro, ok, vou desmarcar aqui, vou segurar, vou selecionar essa aresta aqui, e essa aqui, vou colocar perpendicular, aliás, vou colocar paralelo, ok, e vou fechar aqui, vou ocultar, então agora, vou pressionar contra, manter condicionado, deixar a seta aqui em cima, vou arrastar para cá, botão direito, vou girar aqui, posicionar, selecionar essa face, essa aqui, já encontramos coincidente, ok, selecionar esse furo, esse aqui, encontramos com o centro, ok, agora vou selecionar essa aresta, vou desmarcar aqui, vou colocar com plano frontal, paralelo, e vou fechar, e vou ocultar, então orientação de vista, isométrica, vou recolher os itens, bom, o que que está faltando aqui? Os fixadores, que tem muitos fixadores, se a gente colocar aqui, então a gente pode colocar tudo de um lado só, e depois espelhar, pessoal, a gente pode fazer dessa forma aí, que fica mais fácil, deixa eu ver onde é que está o nosso espelhamento, aqui para a gente escolher, o lado certo, para a gente, ah, na verdade não fiz nenhum espelhamento aqui, então não tem problema, vamos escolher um lado, colocar os parafusos desse lado, e aí a gente espelha para o outro lado, porque tem bastante parafuso, para a gente colocar aqui, eu vou começar primeiro, pelos parafusos aqui de baixo, esse aqui, então deixa eu ver aqui, que tamanho é, é um DIN 933 M12 por 40, então olha só o que eu vou fazer, eu vou pressionar CTRL, manter CTRL, pressionar, selecionar essa peça aqui, essa aqui, deixa eu ver que lado está isso aqui, está do lado de lá, então vou espelhar de lá para cá, então ó, pressionei CTRL, selecionei as duas lá, botão direito, isolar, é isso aí que vocês vão fazer, então agora vamos aqui, inserir componente, se lá é um M12, um parafuso, a arruela é uma arruela, é A13, DIN 125, arruela lisa, A13, então procurar, selecionar aqui, peça, e dentro da pasta componente, essa pasta na área de trabalho, peguem aqui, arruela DIN 125, A13, que é uma arruela lisa, para parafuso M12, e largue ela aqui, botão direito, girem aqui, posicionar, vou selecionar essa face, essa aqui, já encontramos a relação de coincidente, agora esse furo, esse aqui, já encontramos com centro, ok, vou desmarcar aqui, vou selecionar, esse plano, essa face, vou colocar paralelo, ok, vou fechar aqui, então agora, vou pressionar CTRL, manter CTRL, pressionado, vou selecionar, essa arruela aqui, copiar com posicionamentos, avançar, vou selecionar, essa face aqui, não, peraí, tem que avançar aqui, essa face, esse furo, aqui, aqui eu posso até repetir, ó, e daí ele vai sempre usar aquele ali como referência, então, ok, vamos lá novamente, essa face, furo, ok, o outro, esse posicionamento aqui ele já repetiu, ele pega automático, então olha o ganho de tempo que a gente tem nisso aqui, pessoal, selecionar essa face, furo, ok, na verdade já tinha lá, né, vamos aqui para baixo agora, face, furo, ok, face, furo, ah não, aqui já foi, eu estou viajando, já foi, ok, então face, furo, ok, face, furo, ok, eu vou fechar aqui, qual era o M12 que ia lá, deixa eu fechar aqui, M12 por 40, então orientação de vista isométrica, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça, e na nossa pasta na área de trabalho, na nossa pasta componentes, eu vou pegar de 933 M12, por 40, aqui está, e vou clicar aqui, botão direito, vou girar, posicionar, selecionar essa face, esse furo já encontramos com o centro, ok, agora essa face, essa já encontramos com o incidente, ok, agora essa face, essa aqui eu posso colocar paralelo, ok, e vou fechar aqui, então botão direito, segundo parafuso, copiar com posicionamentos, avançar, selecionar furo, face, face, ok, furo, face, face, ok, furo, face, face, ok, e vou fechar aqui, bom, o que que eu vou pôr agora? A porca, lá embaixo, então vou aqui inserir componentes, procurar, vou selecionar peça, e vou pegar aqui de 985, M12, clicar aqui, vou girar, posicionar, vou selecionar esse furo, essa face, já encontramos com o centro, ok, vou arrastar para cá, agora essa face aqui, essa aqui, já encontramos com o incidente, agora essa, essa vou colocar paralelo, ok, e vou fechar aqui, botão direito aqui, copiar com posicionamentos, avançar, vou selecionar essa face, essa, e essa, ok, furo, passe, passe, ok, furo, passe, passe, ok, e vou fechar aqui, então fechou pessoal, colocamos aqui, na próxima aula, aí a gente vai, provavelmente, colocar todos os parafusos, aí no nosso projeto, então a gente vai colocar tudo de um lado só, depois a gente vai só espelhar para cá, para o outro lado, tá, então pessoal, último recado, salvem aí o projeto de vocês, né, último recado, para quem ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se, ative o sininho, para você estar recebendo as notificações, das próximas aulas que eu for postar, além de se inscrever pessoal, e ativar o sininho, deixem o like de vocês, que isso é muito importante aqui, para o crescimento do canal, tá, e compartilhem os vídeos aqui, com colegas de faculdade, de vocês, colegas de curso técnico, ou só quem queira aprender, só ele de works, e projeto mecânico, por hobby mesmo, então compartilhem com os amigos de vocês, tá bem? Tem também aqui, meu Instagram, meu Facebook, aqui na descrição desse vídeo, vou deixar o link para acessar as suas redes, é só vocês virem aqui embaixo, me seguir, me curtir, e tem também meu site, se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá, tá bem pessoal? Então tá, um forte abraço, e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.